O momento decorre conforme nós estamos a planear. Bom dia, meu amigo. Já sei, ainda tem que se fardar ou é para eu me fardar? Com licença, então. Eu não sei, essa é a minha cabeça... A minha cabeça não é... Não, há problema nenhum. Espera, Ana, não põe o arroz ainda, não? Deixa-me lá, então. Sônia, tens aí... Já receiaste este pratinho de enchido? Não metemos. Não metemos que ainda é cedo. Não, venha cá, venha cá. Só para começar bem o dia. Amanhã começa o dia. Às 10h14 com o prato de enchido. Depois temos aqui alheira, farinheira, que é a tua preferida. Queres parar, Sônia? E temos este chouriço de sangue? É sangue, é sangue, é sangue. E este aqui? Também é alheira. São duas qualidades de alheira diferentes, não é? Estão de chouritas? Estou-te a falar na grafada. Mas eu vou aqui colocar na opa. Que bom. Ainda tem que levar a medalha, não é? Exato. E agora estás a trajar-te, não é? Estou. Estou. Ou seja, eu não tenho aqui a documentação e honestamente não consigo levar o nome dos nossos convidados de tour. Não há problema nenhum. Estão por aqui. Maria do Carmo, Cezana do Luciano e João Barreto. Exatamente. Bem, mais concretamente, a vila de Arcozelo. Meu caro. Mas Arcozelo em Ponte Lima, não propriamente aqui em Galha. Arcozelo que subiu a vila e que por esse motivo vocês todos os anos comemoram essa elevação, fazendo distinção de alguns dos vossos concidadãos. Exatamente. Neste ano, o que é que sucedeu e quem é que foi homenageado? Portanto, para além de algumas outras iniciativas que fizemos, resolvemos, entendemos que era importante... O homenagear? E, sobretudo, fazer sobressair aquilo que é o saber fazer. E o saber fazer em Arcozelo nada melhor do que ir buscar duas mulheres que são emblemáticas na vila de Arcozelo. A Maria do Carmo, como artesã daquilo que é o arroz de sarrabulho à moda de Ponte Lima, cuja confraria está aqui muito bem representada. Muito obrigado. Muito bem representada. E a Maria de Fátima, a mãe da Susana Luciano, que confessionou todos os adereços e todos os fatos do grupo de diálogo. Que é esta senhora que estamos a ver, não é? Esta senhora está a ver agora. Exatamente. Que é, portanto, a mãe da criança. Que é a mãe da criança. Que é a mãe da criança. Ora, é, portanto, o responsável pela confeção de trajes e de guarda-roupa... E adereços, guarda-roupa, do grupo de teatro do Pófase, que a Susana Luciano é a presidente da secção cultural da Associação Cultural e Recreativa de Arcozelo. Grupo de teatro esse que já existe há alguns anos e com uma intensa atividade. É, nós temos cinco anos, mas apesar de sermos recentes, temos feito bastante coisas, graças a Deus. Cinco anos já dá para fazer muita coisa. É, já. O nosso objetivo é fazer cada vez mais melhor e diferente e isso prima também pelos nossos figurinos, porque isso também faz a diferença. E para nós atores também é muito importante a gente sentir na pele das personagens nada melhor do que estar vestidos a rigor. Eu não gosto nada de a ver tão ocupada. Para mim, também, porque eu gosto... Está muito carregado. Para fazer exercício. É, para fazer exercício, mas... Aqui estão as homenagens, as placas alusivas à homenagem. Exatamente. Uma e outra. Uma. Essa é a da Maria do Carmo. E esta é a da Maria do Fátima. E, portanto, a inscrição da homenagem que foi... Vamos pôr-se, se calhar, aqui nessa mesa. Que é a data da elevação. Exatamente. Da aprovação na Assembleia da República da Elevação da Portela Vila. Sim, senhor. Muito bem. Quanto é a população? Quanto é a população? 6.500 habitantes, por aí, por aí. E não têm sofrido uma diminuição da vossa população? Sim, absolutamente. No último ano e meio, dois anos, há realmente um surto de imigração muito grande na minha fracosia. Sim, mas principalmente para o estrangeiro ou dentro... Mas Espanha, França e França. Espanha e França, não é? Exatamente. E de todas as idades ou principalmente os mais novos? Gente mais nova. Gente mais nova, gente mais nova. E na faixa etária dos 25 aos 50 aos 45 anos... Muita gente a sair. Muita gente a sair. E, cara amiga, quer saber é com quem é que aprendeu esta sua arte? Olá, bom dia. Bom dia. E dizia-me há pouco a Maria do Carmo, muito preocupada. Diga-me quando é que eu tenho que meter o arroz, porque isto demora algum tempo. Pois a Maria do Carmo... Quer meter o arroz, meta já. É uma peinheira emblemática do sarragulho. Mas tem que conversar connosco ao mesmo tempo. Consegue fazer as duas coisas? Isso. Quero ligar primeiro. É melhor. Enquanto vai respondendo aos jores, com quem... Diga-me lá, minha querida. Aprendeu com quem? Ora bem, eu aprendi com a minha mãe. Sim. Eu sou amãzinha, deve ter aprendido com a sua avó. Por aí, não é? Sim, talvez. Por aí, sim. E pronto, andei com ela. Mas depois... Já ia para o arroz, estás? Sim, 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 sim. Quantos irmãos tinha? Eu tenho. Eu tenho nove. Nove. Somos nove irmãos. Nove. E tu rapariga de um irmão. Perceba a minha pergunta, não é? Porque alguém tem que dar de comer a essa gente toda. Pronto. Muito obrigada. E pronto. Depois comecei a trabalhar fora e comecei logo a entrar na cozinha. Sim, senhora. Com 14, 15 anos já tinha responsabilidade para a cozinha. Deixa-me mostrar, eu mostro daqui. Isso é uma prenda de uma neta da Maria do Carmo. Sim. Que retrata a vida da Maria do Carmo como confessionadora artesã do arroz de sarrabulho. E onde tem... Olha o Mané Luís! Não, não, não é preciso. E onde tem aqui, digamos, a criadora, a criadora do arroz de sarrabulho à moda de Ponte Lima. Já está. A Beluzina Bevarela, dona do antigo restaurante da Clara Penha, que a Câmara Municipal vai transformar agora na Casa dos Sabores em homenagem a... Muito bem. Tem belas fotografias. Exatamente. Ora, o que é que precisamos? Que ingredientes necessitamos para fazer o seu arrozinho, minha querida? Ora, faz sabor, está aqui. Diga-me lá, então. Vamos lá ver as carmas que se compõem o sarrabulho. Ora, portanto, isto é o presunto, o que leva sempre um bocadinho, carne de vaca, intercosto... Oh, meu Deus! O intercosto não há problema, não há problema. Não há problema, não há problema. O intercosto, o açossual, porque é indispensável no sarrabulho, a galinha caseira, é sempre bom ser caseira, preferência velha, o que vai ser melhor, mais saborosa. Quanto tempo? Pode ser considerada velha. Seis meses. Seis meses já é velha. Sim, para sim. Está toda acabada, coitadinha. Leva, leva a cebola e salsa e a estibulada do porco e o coração do porco. Minha querida, porque é que há diferença entre o arroz de sarrabulho, ponto de lima e outro arroz de sarrabulho? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Do vosso para os outros arrozes de sarrabulho. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Eu só sei fazer assim. Ah, pronto. Os outros que façam à maneira deles, não é? Pronto. E depois, isto está cozido, não é? Coce-se na, pensa, isto tudo a cozer. E é essa aguinha que vai servir depois para o arroz, não é? Isso mesmo. Leva um bocadinho de caravinho, leva um bocadinho de pimenta e cominhos. E depois a carne está cozida, desvia-se e depois faz socorros. Quando é que entrou os enchidos? Já está. Os enchidos estão a cair, agora os jovens estão a cair. Depois tem a chamada de milhares. Está a cair os enchidos. Estão também em maço. Já pôs ali na frente. Têm a questão de desligar outra vez, Sônia. Não, esta não é precisa. Ah, não é só esta. E esta está. Mas esta não está ligada. Ah, esta também é sucedida. Ah, pois. Não há problema. É, espera lá. É, já que é lá. É porque eu acho que são demasiado grandes para o nosso fomeu, é só isso. Pois é, pois é. E se arranja. Depois basta ser um bocadinho de um sentimento. Bom, sobre a sua mãe... Se calhar é esta que estava aqui. Também a sua mãe deve ter aprendido com os seus antepassados. E também deve ter vivido momentos de profunda crise que lhe levaram a ter que reaproveitar alguma roupa, ir-se sempre confeccionando na medida das necessidades. Sim, ela já aprendeu com a mãe, que também costurava. Mas a minha mãe é uma autodidata e ela gosta sempre de inovar. E o que lhe dá prazer é fazer coisas diferentes. Não se limitar a fazer uma saia que se usa agora. Ela gosta é de fazer coisas diferentes. Sim. E depois eu chateei a mãe, tais que me fazia figurinos para o teatro. Pronto, começou a... Quase... E é uma forma também de ajudar, porque os apoios são muito poucos. E também é uma forma de nós aproveitarmos o talento de cada um e fazer as coisas. Claro, porque se não vão estar à espera do subsídio... Não, não fazemos nada. Não fazem nada, não é? Não, não. Então vamos ver alguns dos vossos modelos. Sim. E talvez fosse melhor se nos julgássemos até lá. Claro.